O peso da palavra dita, escrita O peso da palavra grita, palavra até parada agita Qual o peso da palavra? Amor pra quem se sente só, carinho pra quem abandona Respeito pra quem teve dó, luz pra quem te trouxe a tona Telhado pra quem tava na chuva, dois palitos pra quem vive de lona Autodomínio pra quem não se curva e chave pra quem tá na redonda Qual o peso da palavra? Liberdade pra quem vive o vício Destruição pra quem construiu, ódio pra quem viu o míssil Vida pra quem resistiu, peso da palavra Vagabundo pro trabalhador, burro pro analfabeto Experto pra quem estudou, sabedoria pra quem sabe viver E nada pra quem desperdiçou Qual o peso da palavra? Divisão pra quem tem muito, pouco pra quem tem nada Salário pra quem vigia a riqueza inalcançada Calma pra quem controla a plebe tão conformada Motivo pra quem é bobo vestindo a camisa errada Apreço pra quem sustenta a leveza da palavra cor Abraço pra quem despreza a presença do sonhador Sorriso que renova o rosto que reconheceu Que a palavra nós é cada dia mais forte que eu Palavra vem na hora certa, completa Palavra dita com saudade, aperta Palavra de quem sabe o alvo, acerta Palavra dita com verdade, liberta Palavra vem na hora certa, completa Palavra dita com saudade, aperta Palavra de quem sabe o alvo, acerta Palavra dita com verdade, liberta E o melo traga logo a capa desse é Valdo Braga Ponte é no 70, guia, liga, propaga Nossa geração aplaude sem fraude a faga O talento que diamante ouro não paga Na fagulha da agulha o vinilo incendeia Mostra a veia horta da música brasileira Cando ilumina, chamelão, adubo, terreiro Enquanto a capa chega, vai, Zé Cabaleiro Palavra que eu digo corta como faca E move o sonho, o sangue, a carne, a criação Palavra que eu falo é fera, a fé lhe ataca O pássaro que voa dentro da canção Palavra é fogo, queima, a chama que flama a alma O féu da dor, o doce gosto do pecado O grito que invade a rua, a cidade com fúria e calma O riso do triste, a arma do humilhado Quem tem a rima vai a Roma da Capariz Pra toda boca uma palavra nova, um som Quem vive, vive eternamente por um triz Quem canta com verdade pode até sair do tom Palavra, labra, ara, rara, terra de ninguém Palavra é arma para a luta que se anuncia Se o bem parece mal, o mal parece bem E meu nome canto pela fome que jamais sacia Palavra vem na hora certa, completa Palavra dita com saudade, aperta Palavra de quem sabe o alvo, acerta Palavra dita com verdade, liberta Palavra vem na hora certa, completa Palavra dita com saudade, aperta Palavra de quem sabe o alvo, acerta Palavra dita com verdade, liberta Palavra onde, fonte potente de energia Palavra do chá quente ou de água fria Brasil com P de palavra irradia Poesia com cada letra do alfabeto na periferia Avança, retorna, desperta, adormece, sobe e desce Reprece o brinquedo com qual o poeta se diverte O peso da palavra quando sobe na balança Da altura exata que o pensamento alcança Salve a poesia, magia, palavra, o bel Salve, salve, irmãos do rap, gog, e o mel Salve, ritmo, poesia, canção, circo e pão Hip hop, música popular Salve, irmão, sarabá, sarabá Chama acesa, trecho percorrido Daqui pra lá, de lá pra cá Tudo tem sentido Cantiga, antiga, reciclada, colorindo a mesa Que esse alimento preparado nos traga leves Oi? Ó, eu vim contar pra vocês Como que é que a gente vive aqui, tá? É porque não é uma casa, não É um espaço bem grandão, assim Que aí fica todas as famílias dentro Eles chamam de... Tenda É E aí cada família pega, assim E faz um espacinho de parede, assim De papel de plástico Ou... Papel de plástico não Papel de caixa Ou plástico Um dos dois, né? Aí pode pintar O papel de caixa é bom Porque pinta e fica mais bonito, né? O nosso lá da nossa casa é pintado Eu que pintei E, claro, não tem teto, né? Mas é... Ai, simão Parecendo que é o céu É Mas é a tenda Você olha assim, ó Lá no alto Sabe o que eu falo pra minha avó? Que a gente mora dentro de uma montanha Mas eu queria mesmo Para que as coisas voltassem ao normal, né? Que aí eu ia voltar lá pra minha casa Aí ia morar eu, minha mãe Meu pai E meus dois irmãos Eu falei que eu tenho dois irmãos? Eu tenho O primeiro Que é chato Que ele não sabe fazer nada E o bebê E o bebê também Só chora, tadinho Ó, aí ia morar Aqui, ó Minha mãe que eu tô fazendo aqui Meu pai Aí eu Aqui, ó Eu sou igualzinha a minha mãe Ó, os cabelos é iguais Vestido também é igual Tudo é igual Claro, né? Sou filha, né? Ó Aí é que esse aqui é o primeiro irmão Chato Nildo Ai, a boca E o bebê É Ah, eu vou botar aqui Na porta da minha mãe Que ela deve estar Ficando saudade dele Ó Ele aqui, ó Aparecendo um charutinho E vou botar o sorrisão Na cara dela Os dentes aqui Assim, ó Sorrindo Pronto Ah, eu vou botar o dentinho também Né? Que eu sou igual a ela Pronto Igualzinha Ah, minha avó Aqui, ó Minha avó É porque agora Eu tô morando com a minha avó, né? Aí Não dá pra ficar sem ela, não É muito tempo já A gente junto Costumei Ó Aqui, ó Minha avó Igual a minha mãe É Os cabelos Vestidos O pé Ah O pé aqui, ó Não falei uma coisa importante Minha avó ama sapato Pra ela Parece que só é gente Se tiver sapato Olha aí, ó O sapato Ah, eu vou botar aqui também Que eu sou gente, né? E E na minha mãe também E vocês não acreditam Que minha mãe é igualzinha a minha avó Será que eu vou ser igual de avó? Eu acho, né? Ah, e meu avô aqui também Cabelinho dele de espuma Desola a boca Porque é claro que ele vai ficar lá no capim elefante, né? Você acha que ele vai ficar lá com fome? Ele pegou o caminho de volta pra casa Vocês não acreditam que minha avó falou Que antigamente Ai, ai, ai Antigamente Não tinha cerca de mata não Se você quisesse ir lá da minha casa E vir andando até aqui Era só ir Não precisava pedir pra ninguém É Ó, ia poder Se fosse antigamente Fazer até o churrasco da tataruga Que eu encontrei no caminho Gosto de paulinha E o cara falou assim Não pode Porque a fumaça entrega Ó, minha avó falou Que era o mesmo povo O mesmo rei Que todo mundo falava a mesma língua E é verdade, viu? Minha avó não é de pra mim Porque eu e o meu irmão A gente tá aqui hoje na escola Só porque a gente fala a mesma língua Você vê, né? Minha avó é desse jeito Esse jeito ela fez Com ele querer brigar comigo Puxou minha orelha tão forte Tão forte Falou assim Garota, você não é satisfeita por nada, hein, menina? Na sua casa você não é satisfeita Aqui você não é satisfeita Que brinquedinha assim, ó Que ela tava puxando minha orelha Assim que ela arrancava minha orelha fora Que eu falei assim Falei não, só pensei, né? Porque eu queria ter falado Falar, claro que eu não sou satisfeita da minha casa, né? Que lá só tinha bomba e guerra Ué Mas aí Ela apareceu e falou assim Não, vou carregar vocês por longe Que eu longe Não tem bomba e vai ter comida Aí Pronto, a gente foi, né? Aí saiu andando, andando Muito dia Andando, 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 andando Mas quando chegou aqui E viu por longe era esse Eita, minha avó tá chamando Depois a gente conversa, tchau Eita, minha avó tá chamando Por que eu não fiz isso? Porque isso nem passou pela minha cabeça Eu nunca achei muito tempo Pra pensar na minha vida É tanta coisa pra fazer E eu fico cansada Muito cansada Muito cansada Eu fico só esperando chegar o fim do dia E aí eu vou deitar E aí eu vou deitar Fechar meu muro Esticar minhas pernas E dormir Descansar Mas aqui a gente nem sabe se dá pra descansar direito Porque a gente não sabe se os bandidos vêm Mas o dia seguinte Sempre vem Tudo piorou depois que eu tive filho A gente tem que ser forte o tempo todo E às vezes Eu me sinto muito fraca Tem que dar de comer Tem que dar bom Tem que dar carinho Tem que dar amor Tem que dar atenção E pra mim? Quem é que faz pra mim? Meu marido? Ele é fraco Ele pode ser fraco Ele desistiu Ele pode? Ele pode desistir Não, eu não estou dizendo que ter filho é seu Mas também não é o parágrafo A minha filha Cadê a minha filha? E os filhos dela estão aí E os filhos dela são meus filhos também E é por eles que eu estou agora É por isso que eu não desisto Mas eu estou tão cansada Eu estou cansada até do meu cansaço Eu carrego aqui no meu peito O cansaço da minha mãe Da minha sobrinha Das minhas tias Das minhas primas E a minha neta Eu tenho até dó Vai carregar esses cansaços Mas tudo, hein? E tem o dela, né? Que já começou Será que pra ela pode ser diferente? Será que pode ser diferente? Pelo menos pra ela Podia ser diferente, né? Pelo menos pra ela Pra ela vai Pra ela vai ser diferente Oh, você quer brincar de quê? Ai, vamos... Vamos brincar de escola? Ah, não, de escola? Toda vez a gente brinca de escola Uma coisa diferente Ai, não entendi O que foi? Seu irmão, eu não aguento Brincar com seu irmão Calma, ele é café com leite Tá Ele é pequeno Eu tenho que ir pra casa ele toda vez Mas escola eu não quero Eu queria brincar de uma coisa assim Diferente Cabelereiro Vamos brincar de cabelereiro Por que você estava precisando? De cabelereiro com seu cabelo Mas assim, cabelereiro eu também não quero Porque ou deslita de escola Ou despega de cabelereiro Eu queria brincar de uma coisinha Emocionante É... É... Divertida É uma aventura Já sei Vamos brincar de ver bicho Só se for do jeito de rico Oxe, rico não vê com os olhos não, é? Vê Como é que é? Mas rico, brinca de bicho fazendo safari Ai, vamos então É de carro, né? Isso Então vamos, com as vezes Vamos fazer um carro, então? Vamos Pera aí, deixa eu ver se aqui a gente acha Aqui tem muitas coisas Umas coisas interessantes Pra qualquer coisa Achei Fechou? O banco do carro Pode ser aqui o carro? Pode Vem aqui Ai, que lindo Vamos achar pra você também, né? Vamos Um pouquinho pra você sentar Você vai alantadinha Vai ficar, né? Com a bunda dura Deixa eu ver aqui Achei Aqui Então põe aqui, ó Isso, porque você é seu, né? Não, eu acho que é assim mesmo Tá ótimo assim É que a minha é mais larguinha, né? Ó, aqui a água, tá? Aqui é rico, tem muita água Comida, imagina Comida 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 Vai aqui no compartimento de tráseis Só uma água Olha Só uma água Só uma água E vamos fazer as duas Que aí é muita coisa Rico sempre tem de moto O mundo Que foda O bicho O bicho Ai, tá me vendo lindo É isso? Vai ser... Inoceronte Inoceronte? Isso Então pronto Deixa eu ver se vai ser o bicho aqui dentro Vai ser o rinoceronte Pera aí Ai, pera aí Deixa eu ver Tem um bom Olha, toma refrigerante Pode ser Girafa Girafa Ai, tô dando Uma girafona Com um pescozão gigante Aqui Ai, gente Ai, patinha Esse aqui vai ser O aleijado É Passa o aleijado Passa aqui Deixa eu ver Tem mais um bichão Grandão Não tem mais É que vai ser Aqui Pera que 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 É a juba dele Leão Mas é leão Ai, que lindo Só mais uma Vai ter mais um Só mais um Pera aí Tem a pete no pote do desejo Vai Vai logo Acha Ai Ai Gente 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 Ai, peludo Que isso O urso O urso O urso O urso Gandão lá Que vai ficar aqui Ai, foi ele que comeu o braço dele Aqui, ó Tchau Espalha a sangue Gostei, gostei Muito bom Estão na prontos, né? Ah, mas Essa roupa de pobre Ah, não Não, tá bom Tem uma bem rica Aqui, mas você não é Ai, eu vou vestir Ai Eu vou Você quer ser rica É Será? Aqui, ó Eu vou ser Vem aqui, Tico Bom Pera aí Tá ótimo essa É Ai, mas eu tô achando Esse Ai, olha aqui Isso aqui vai combinar muito Olha só Olha esse Tá parecendo de trabalhador Então eu sou motorista Tá bom Tá bom Você é a É a É a É a É a É a É muito motorista Olha aqui Olha aqui Olha aqui Nossa, foi muito bom Eu tô quase pronta Gente Tá combinado Pera aí Isso aqui, ó É seu Vou colocar aqui Fala mais tarde Aqui, ó Ai, peraí Nossa, ficou muito Gente Olha Eita Tem um negócio aqui Uma bolsa de zebra Ah, eu acho que é de novo Que está bolsa de zebra Não, tem uma coisa aqui pra você O que tem? Um óculos quebrado Eita Fecha o olho Olha que emoção Você vai ver agora uma coisa Que você nunca viu antes Eu tô me amando, sabia? Pera aí Eu vou colocar pra você ver Vou contar até três E você olha Olha aqui Vai Um, dois, três Já Ai, que chique Tô pronta Tô pronta Muito bom Tô pronta Tô pronta Esse aqui pra você, ó Rico Ah, não, não tô feio O que foi de rico isso? Não gostei Ah, eu vou colocar o neném O neném vai ser seu filho, tá? Não, não, não O que foi? Eu não quero ter filho Nem na brincadeira Não, mãe É só uma brincadeira Não, eu não quero ter filho Nem na brincadeira Tá bom, calma Vai ser meu filho Trabalhador Aqui então Que esse filho já chega E vê Tem só mais uma coisa aqui Ah, é assim Usado O que foi? Olha aqui É o telhado do carro Segura aqui, Rica Ai, ai, ai Deixa eu ver Segura Ai, tá ficando emoção E tem só mais uma coisa Tá criando emoção Só mais uma coisa Aqui, meu carro é muito chique O que é isso? Aqui, ó Como assim? Aqui, ó É a grade do carro Eita O que foi? Olha aqui Hã? Limpador de marabril Que isso, que isso, que isso É um leão ali, ó Que gosta de comer pé de limpa Ai, não, não, não É assim, ó Ai, que ameaçada boa Hã? Ai, vai Vamos lá? Preparada para essa aventura, senhora? Não Ai, calma, senhora Não pode gritar aqui no parque, tá bom? Vou falar as regras, tá? Então você vai viver num momento muito maravilhoso A maior aventura da sua vida E não pode alimentar os bichos Não pode gritar, senhora Não pode, tá? Que difícil Eu tenho dificuldade com o regras Eu entendo, senhora Mas você tem que entender É, as regras existem, né? Não pode gritar e pode tirar foto, tá bom? Tá Olha lá Olha lá Qual é que eu lembro? Eu não lembro o que é que eu lembro Não é mesmo? Eu não sei Olha a previsão que eu lembro Olha Aquela ursa que comeu o braço do passarinho Passarinho aqui, vai com os braços Eu vou perceber? É, é Interessante, né? Só que assim não consegue mais Eu vou tirar foto Vai, tira Mas olha esse leão, que lindo Não, olha aqui, senhora Ai, quem sabe nem aproveitar Depois eu peço as fotos Ele tomou refrigerante Muito lindo, né? Então vamos Olha o rio, senhora Ai, quem falou de marabriga? Ai, peraí Ai, foi Pronto Quebra a bola Prepara Quebra a bola Opa Oi, senhora O telhado tem que me cobrir Tá com a esposa E agora? Cheguei no momento emocionante É qual? Senhora, olha esse céu É lindo, né? Esse céu É o céu mais bonito do planeta É esse aqui, sabe por quê? Porque os passarinhos Do mundo todinho Vem encontrar É aqui, ó É No fim da tarde Ó, tá vendo aquele lá? Qual? Lá, ó Onde? Lá no pico pronto Pescoço pelado, né? Aquele que eu falei pra você Que quando meu avô sumiu No capim elefante Ficou um monte Assim, ó Rodando Rodando Em cima Minha avó ficava olhando Ele abaixava Olhava Ficando Ele abaixava Ai, eu não vi não Ai, não Você não viu nenhum bicho Que eu vi É que eu só tinha tanta fome Quando eu vim pra cá Eu vou olhar pra baixo Ai, tive uma ideia O quê? O momento mais importante Essa brincadeira Ai, a gente comeu Ai, meu momento preferido Como eu sou o trabalhador Ai, eu também sou o buzinheiro Ai, muito bom Então eu vou ficar sentada Que eu sou rica mesmo Ai, você adivinha Ai, eu vou tirar esse aqui Que pra comer Dá trabalho, né? Tem que adivinhar É Dá uma dica, né? Pra uma churrasqueira É É É É Já tô sentindo o cheiro Não Já sei É o quê? É pimp É pimp Olha o saco Intereditivo Pra você Ai, que é a minha comida preferida É que eu gosto louco Viu? Fome avançazinho É um trabalho Tá? Tem que tomar Cuidado Pra você não pegar Eu sou o meu Alô 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 É É É É É É É É Tem um Ó É Que Que isso? É A sobremesa Hum? É A sobremesa Que eu coloquei Ó Pra você Tem Pra mim A tartaruga Que eu encontrei Lá no meio do caminho Que não podia fazer O churrasco Pô, tinha Eu fiz o lasco pra mim Pra você Tessa tartaruga Bem Corruda Aí você pode comer o seu Tá Comer o meu Hum 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 Ô É É de pelúcia Isso é filho Por um acaso? Ah não Tu não quer nem brincar É que eu fiquei Tô assustada Eu vou guardar Hum Você gosta tanto dessa criança Que não dá nem o prazo Você comeu com ela Ah, não dá Você tá lembrando dela Né Ela vai ser sorrida Não, não é meu filho Não É meu filho É humanidade Ah, tá bom Eu posso beber um pouco dessa água? Pode Ai, obrigada Essa aqui Pode tudo, rico Beber um borde Pera aí Sem abrir, né? Como é que eu vou beber sem abrir? De mentira Ninguém comeu bife Nem tatarunga, amor Você, você Você vai me negar a água? A gente tá brincando Isso aqui não é um carro, sabia? Aí não tem água É assim A brincadeira Tudo faz de conta Então eu vou fingir que eu vou beber É que a minha avó briga se brincar com comida e com água Eu odeio seu irmão e sua avó Hum Eu não A gente tá me amando Desculpa, perdão Tá bom, eu vou fingir Bem fingido Sem... Entendeu, senhor? De canudo Que delícia Canutinho Ela fingiu até Ai, tá gostoso Que erro de canudo Muito bom Matei toda Minha tete Ai, que gostoso Eu vou botar aqui esse Pra gente poder brincar depois Senão não tem certo E essas comidinhas também aqui Que vai que a gente perde as comidas todas Não pode Né? Ou Mentirosa Você falou que não podia beber Calma Calma Não não deixa Calma Eu vou descer mais do boi Não, não vou mais brincar com você Calma Não vou brincar com você Calma 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 Pra você ser sua amiga de novo. É, né? Fechou. Ela fala que só quem pode beber é quem busca, eu dividir. Ainda bem que você é minha amiga, né? É, tá bem. É, tá bem? Vamos lá. Volta a ser rica. Pronto. Oi, Marcos. E agora? Então? Vamos voltar? Prepara o telhado. Ah, tá. Peraí, vai. Tá bom? Segurou? Aperta. De novo. Ai, isso. Ele ficou. É assim mesmo. É diferente, modelo novo. Ele tá preso. Aorque, vai dizer que você pode acordar, tá? Tá, né? Vai. Então vamos continuar a nossa aventura maravilhosa. Nesse momento, senhora, você vai para o seu hotel. E é o hotel mais lindo, mais incrível que tem aqui na região. Que tem paredes de ouro. Tem. Paredes de ouro. E tem uma piscina, senhora, cheia de água. E você pode beber água e degustou. Ai, eu também. E tem, e tem, e tem cará, tem monte de óleo, tem batata, tem carne de comida, as todas as coisas do seu poder, eles estão chegando. Vamos, 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 vamos. Vamos, senhora, você vai conhecer. Ai, vou levar seu filhinho. Ai, desculpa, eu esqueci. Ai, parei. Ai, para o meu filho. Eu vou tirar essa paredes, que coisa linda. Ai, desculpa. Ai, desculpa. E aí, eu vou tirar a paredes de biquíni. Vai nadar. Tá. Tô pronta. Tô pronta. Um, dois, dois e três e já. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL 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 Ela sempre me passa a voltar mais quente. Vocês estão chorando? Nós queremos... Nós queremos viver. Nós queremos viver. Nós queremos viver. Mãe! 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 Olha que novo! Não! Não! Existe um lugar que há um planeta que habita hoje. Um lugar muito percorrido. Um sagrado da geração humana. É um lugar de areia e sol. Um lugar que, como todos os planetas, põe à prova a existência de todos os filhos ao tentar e a sua sorte. Olha que vazio, irmão! Esta é a história deste lugar e dos muitos ocultos que ele mantém suspensos do Sr. Sérgio. É um mundo de mitos e miragens. Ata! 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 Vamos lá. 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 Vó. Vamos lá. 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 Vamos lá.